Ação de Iorçã se fez do sol pro raio vir Oh, 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 bolsas de magia no ar chegou Oh, 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 olha por nós e nunca para de olhar Labrinha é lá, ó, olha lá lá Labrinha é lá, ó, olha, olha Labrinha é lá, mas nesse mundo eu vou viver Vou me voar e respirar com os oriundos na selva de pé Sou uma mulher e não deixou as letras da nação Eu me conto para esse trem que vem voar O planeta é uma cópia da barriga da mulher O universo é uma cópia da barriga da mulher Eloiá, 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 Eloiá Ação de Iorçã se fez do sol pro raio vir Oh, 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 oh Os oriundos da selva, de pé, são mulher e dor no chão. Nas quebradas da nação, eu que volto para andar, esse trem que vem voar. O planeta é uma cópia na barriga da mulher, o universo é uma cópia na barriga da mulher. E olha, e olha, oh, machete, salve no chão, oh, machete, salve no chão. Oh, machete, salve no chão, oh, machete, salve no chão, oh, machete, salve no chão.